No vídeo de hoje eu vou responder dúvidas sobre os Inpods 12. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Frasier Lubiniac e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu quis trazer essa didática para fazer um teste, para ver como que vai ser, se vocês vão gostar. Mas eu vou pegar o último vídeo que eu postei sobre os Inpods 12, que são os fones de ouvido sem fio, os fones via Bluetooth. Eu fiz esse review completo, dei ali várias dicas e ensinei a conectar. Estou do passo a passo ali junto com vocês no vídeo. Mesmo assim eu estou recebendo muitas dúvidas ali nos comentários e eu tirei hoje um tempinho para responder em vídeo as principais dúvidas que eu estou recebendo aqui nos comentários do vídeo. Então se você já está gostando aqui do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Aqui tem vídeos novos de segunda a sexta às 19h. E eu te convido a conhecer o meu segundo canal que fala sobre renda extra, trabalho em home office, formas de ganhar dinheiro pela internet ou de casa. Então se você tem interesse nesse assunto, te convido a se inscrever e conhecer o meu canal por lá também. Começando a dividir a tela aqui do meu computador então com vocês. Eu estou aqui no meu vídeo, vou pular o anúncio, pular esse aqui também. E eu vou lendo aqui os comentários, os principais comentários que eu recebi com dúvidas para responder em vídeo aqui para vocês. Então já tem um comentário aqui da Natália dos Reis. Ela falou que os dela chegaram há pouco mais de um mês. O fone esquerdo dura menos de 5 minutos de bateria, mesmo sendo carregado ali 100%. Essa questão de duração de bateria, o normal é eles durarem em torno de 3 a 3 horas e meia de uso consecutivo. Então você está ali ouvindo músicas durante 3 horas seguidas, é para durar tranquilo. A partir daí provavelmente ele vai pedir bateria, então você vai ter que voltar os fones na case e colocar eles para carregar. Que nem no caso dela, que falou aqui que está durando menos de 5 minutos, é muito provável que ela tenha recebido os fones com defeito. Então quando você recebe os seus fones é muito importante que você teste, dê uma bateria completa, uma recarga ali completa nele. E teste para ver quanto tempo vai durar. Se tiver qualquer problema, eu indico que você contate o vendedor e tente fazer a troca ou ali o reembolso. Não é normal os fones durarem ali apenas 5 minutos de bateria, como foi o caso aqui da Natália. Outro comentário que eu recebi bastante aqui nesse vídeo é em relação à cor da luz da case. Então aqui esse perfil ganho dinheiro pelo celular comentou o seguinte. A porcentagem da case não aparece no meu celular quando a luz está azul, que é porque está carregado e vermelho e descarregado? Na verdade, não. A luz azul só acende nesse modelo que eu mostrei no vídeo. Ela acende quando vai conectar. A luz que fica piscando ali o ledzinho do carregamento, ela é sempre vermelha. O que vai diferenciar é que quando ele está carregando, a luz fica piscando. Quando ele finaliza, já chegou ali em 100%, a luz para de piscar. Mas isso é no meu modelo, no modelo exatamente que eu mostrei ali no vídeo. Tem outros modelos de iPods. Então lá na China tem muitas fábricas diferentes que mudam um pouco de um fone para o outro. Então nesse modelo que eu apresentei funciona dessa forma. Vem receber questionamentos sobre o áudio e o volume dos fones. Se ele tem um volume bom, um áudio bom. Nesse vídeo, exclusivamente, eu fiz testes. Eu gravei um áudio pelo WhatsApp e passei ele no vídeo para vocês verem. E também coloquei ele no meu microfone de lapela. Para vocês terem uma noção de como que é a saída do áudio dele. Esse modelo que eu mostrei ali no vídeo. Na verdade, todos os que eu já comprei, inclusive, para revenda. Eu não tive problema nenhum. Eu nunca tive um retorno, uma devolução desses iPods. Então, justamente porque a qualidade deles é muito boa. Mas é sempre importante ressaltar que se trata de um produto barato da China. E que não é um produto de marca de referência. Então, se você quer algo com cancelamento de ruído. Se você quer um fone com graves, com agudos, com sei lá o quê. Você vai ter que investir em uma marca melhor, em um fone melhor. E também vai te custar mais caro. Tenho consciência que os iPods 2 é um fone barato. Que vai custar ali da China uma média entre 25 e 35 reais. E que ele entrega uma qualidade de acordo com o preço. Outra pergunta que eu recebo bastante também é como ver a porcentagem da bateria, da case e dos fones pelo celular Android. A forma de verificar é você indo no Bluetooth, lá nas configurações do seu celular. E clicando no Bluetooth dos iPods. Mas tem um detalhe que é que nem todos os modelos de iPods trazem essa informação lá no Bluetooth. Onde você conectou a sua case e os seus fones. Vão ter situações que não vai ter como ver ali a porcentagem pelo celular Android. Infelizmente, vai variar do modelo do iPod que você recebeu. Lembra que eu comentei que lá na China tem várias fábricas que mudam uma coisinha ou outra entre um fone e outro? Ai, Fran, mas então o que eu faço? Meu Deus, estou desesperado. É só você usar os seus fones até acabar a bateria. Você vai ter uma noção de quantas horas ele dura. Então, daí você já vai ter uma noção ali. Quando ele tiver quase dando aquele tempo, você vai lá e coloca ele para carregar. Essa é a minha indicação para os casos aí que não dá para ver a porcentagem da bateria pelo celular. Ó, novamente um comentário aqui da Tabiana. Eu comprei o desse em rosa e o som dele é extremamente baixo. Chegando a não ouvir o áudio usando na rua. Acho que peguei uma unidade com defeito. É, Fabiana, eu acho que você pegou uma unidade com defeito mesmo. Porque não é normal vir com um som muito baixinho. Os iPods 2, ele tem um volume bem bom, bem ok mesmo. E eu recebo outros comentários com o da Fabiana aqui nos vídeos também, dos iPods. De pessoas reclamando que não gostaram, que odiaram. Porque o volume ali dos fones é muito baixinho. Quando, na verdade, na prática, o volume dos iPods é bem bom. É um volume de fone normal. Que você controla o volume pelo seu celular. Eu, por exemplo, esses do vídeo, exatamente esses modelos aí de iPod. Eu não consigo ouvir eles no último volume. Porque dói o ouvido de tão alto que eles são. Então, novamente eu indico. Se você por acaso recebeu o iPod e o volume é extremamente baixo. Também tente trocar, tente o reembolso. Porque não é normal. Provavelmente você recebeu uma unidade sim com defeito. Outra dúvida que, incrivelmente, eu recebo bastante também aqui nos vídeos sobre os iPods. É se posso carregar a caixa com os fones dentro. Sim, pessoal. Na verdade, essa é a forma correta de você carregar os seus fones. Você vai usar os seus fones normal e sempre quando você volta eles na case, a case é recarregada e ele vai puxar a bateria da case. Só que vai chegar uma hora que vai acabar a bateria da case e dos fones também. Então, o ideal é que você carregue todos eles ao mesmo tempo. Você recoloque os fones dentro da case e coloque para carregar. Assim, dessa forma, todos eles vão ficar 100% ao mesmo tempo. E você vai poder utilizar a bateria dos fones e mais a bateria da case até a próxima carga. Essa dúvida do Alexandre eu achei legal você parar para falar aqui no vídeo também. O microfone é realmente bom? Dá para acompanhar aulas online? Então, assim, para você que trabalha e precisa utilizar para trabalho ali os fones, no caso do Alexandre, eu não sei se ele é professor, ele quer gravar uma aula online, ou se você quer usar no seu trabalho, quer falar numa reunião, enfim. Aí, nesses casos, eu não indico os iPods 12. O microfone dele é um microfone ok para o uso normal, digamos assim, para você gravar um áudio no WhatsApp, para mandar para os seus amigos, enfim. Para esse uso mais convencional. Para uso profissional, eu indico que você parta para um fone mais de referência. Um da Xiaomi tem, exemplo, no canal da ZMI, que eles possuem uma construção, uma qualidade maior e melhor. Outra dúvida também que eu recebo bastante é sobre a tomada. Qual a tomada para usar para carregar ali os fones, já que na caixinha ali no kit vem apenas o cabo carregador. Você pode usar uma tomada de baixa ampiragem. Eu utilizo sempre essa daqui da Eugin. Ela tem uma saída USB 5 watts de potência. Olha só. Você, de forma alguma, pode utilizar carregador turbo. Então, carregador turbo nem pançar. Essa daqui com saída de 5 watts dá tranquilo para usar. Mais do que isso, eu já não indico, porque pode estragar a bateria aí dos seus fones. E agora, com a câmera invertida, uma dúvida também bastante recorrente aqui no canal é se essas cases do AliExpress e do Shopee, enfim, servem nos Impods 12 e nos Impods 13. Então, eu tenho aqui os dois modelos. Eu tenho os Impods 12. Eu comprei essa case de borracha. E para os Impods 13, eu comprei essas cases aqui de plástico, de um material diferente, justamente para a gente testar também aí se tem alguma diferença em relação ao material. Já que esse daqui é de um plástico duro, né? Então, ele não tem ali flexibilidade. E os de borracha, eles são aí um pouco mais maleados. Eu tenho essa outra case também, a gente vai testar aqui juntos. E eu vou começar testando os Impods 12 aqui com a case de borracha. Então, eu comprei esse modelo aqui de gatinho, bem fofo. Vou deixar aí os links na descrição do vídeo. E vamos colocar aqui para ver se servem nos Impods 12 macarrão. Olha só, não só coube, como ficou aí muito fofo. Olha que bonitinho. O fone rosa com a case preta de gatinho. Super combinou, porque o nariz do gatinho aqui é cor de rosa também. E ficou bem certinho, ó. Não cai. Estou chacoalhando aqui bastante para vocês verem que realmente casou bem, encaixou perfeito. Aqui também na parte de baixo para fazer o carregamento. Ficou muito bom e ficou muito fofo também. Olha só que grefinho. O segundo teste, então, é nos Impods 13, porém com uma case de plástico. Então, vamos tentar encaixar aqui para ver como que fica. Para quem não sabe, essa parte aqui que tem essa abertura, é sempre a parte de trás aqui por causa dessa peça aqui que faz a tampa levantar. Isso funcionou. Mas então, aqui vamos encaixar para ver como que fica. Bom, nesse caso aqui, eu não sei se vai dar para notar aí no vídeo, mas a case ficou frouxa. Olha só. Se você chacoalhar aqui, ela cai sozinha. Para fazer ainda mais um teste, eu tenho aqui as minhas réplicas perfeitas dos AirPods Pro da Apple. E eu vou tentar colocar essa case e vocês vão notar. E até na réplica perfeita aqui, ela ficou frouxa também. Então, ela está soltando fácil. Não sei se a forma que esse vendedor usa aqui para fazer as cases não deu certo. Enfim, essa daqui não encaixou, ficou folgada. Só que eu tenho essa outra case aqui, que também é para o modelo dos AirPods Pro ou dos AirPods 13. E eu vou tentar encaixar aqui para ver se essa vai dar certo. E nesse caso, com esse modelo aqui de case, ficou perfeito. Não está frouxo, não está caindo, igual aquela outra branca ali. Encaixou aqui, ficou também bem bonito, porque essa parte de dentro dela aqui é preto e os fones são pretos. Olha só que bonito que ficou os AirPods 13 com essa case florida. A conclusão que eu cheguei e que eu indico aí para vocês é dar preferência para as cases de borracha, porque eu acho que elas se adaptam e a impressão que eu tenho é que ela tem uma aderência melhor. Eu não sei explicar. Eu achei que ficou mais justo e que ficou melhor. E também acho que as chances de dar errado ali, de não servir, é menor quando o material da case é de borracha. Já se você for optar por cases de plástico, aí você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, porque eu demonstrei para vocês aqui na prática que é que essas duas case são do mesmo material, são de plástico, e uma encaixou, uma deu certo aqui, ficou bem legal. E essa daqui ficou com folga, ficou caindo aí dos fones. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu quis tirar um tempinho realmente para responder alguns comentários de vocês, já que eu sempre estou recebendo as mesmas dúvidas praticamente aqui nos vídeos, para deixar ele salvo aqui no canal, e com certeza poder aí ajudar mais pessoas que estão com dúvidas em relação aos seus AirPods 12. É um fone bem ok, apesar dele ser barato, e ter sim as suas limitações, por se tratar justamente de um produto baratinho. Inclusive já fica aí a dica, caso você esteja pensando em importar alguma coisa aí para revenda, os fones, eu sempre apostei neles, porque são sim uma ótima opção, barata, e que você consegue lucrar, e pelo menos 100% em cima do seu investimento. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. se vocês curtiram esse formato de vídeo, deixem aqui nos comentários, que dessa forma eu posso trazer sempre aqui para o canal, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!